Gente, informação sobre Carbaixo, que é importante, o Carbalho, eu sempre falo Carbaixo, né? Carbalho, o meio campista do Grêmio. O Bruno deu a entrevista, e eu relatei, porque a minha missão aqui é passar a informação, né? E eu tenho que dar a versão do Grêmio, que o Carbalho tá bem, tá voltando, tá fazendo fisioterapia, não indicou nenhum procedimento cirúrgico, mas a informação que se tem é, o jogador tem dores na região operada, o jogador ainda sente dores no pubs. E há informações complementares, inclusive dando conta que o seguinte, que se cogita uma nova intervenção cirúrgica, porque aquela não deu certo, ou trouxe consequências, eu não sei direito, porque tá muito confuso. Fiz, inclusive, contatos com pessoas, ele tem gente no Uruguai, né, que cuida da sua carreira, mas tá todo mundo muito receoso pra falar. O fato é, o Carbalho, ele segue com dores no pubs, e a recuperação dele tá mais lenta do que o normal.